Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje a pedido do João Mafra vamos fazer uma pintura monocromática pessoal. Um grande abraço João, muito obrigado por acompanhar o canal. Deus te abençoe grandemente. E para começar pessoal, vamos utilizar aqui o violeta, o lilás e o lilás bebê apenas nessa pintura pessoal. Vou utilizar também aqui o pincel de número 10, vou utilizar agora o violeta, passo aqui nesta partezinha aqui, pessoal olha, para fazer a nossa folhinha, o pincel de número 10. Um pouco aqui também, olha, na parte de cima. Se você quiser, pode utilizar também o clareador, eu não vou utilizar, tá bom pessoal? Mas se você quiser, pode utilizar sim o clareador. Pelo menos nesse primeiro momento eu não vou utilizar, tá bom? Agora eu venho aqui com o lilás. tira aqui esses pontinhos e já venho, olha, misturando, pessoal. Movimentos circulares. Pego aqui, olha, eu gosto de limpar em um pincel, um paninho, quer dizer, pessoal. Então deixo sempre um paninho fácil aqui, olha, porque aí eu limpo aqui e já faço os ajustes necessários, olha. eu vou voltar porque eu quero que esse violeta esteja sobre aqui esse lilás. agora eu venho aqui, olha. Agora eu venho aqui, olha, desse outro lado, olhei para a câmera aqui, borrei um pouquinho, mas não tem problema não, nós vamos ajustar. Então eu venho aqui com o lilás, olha, limpo aqui o pincel, ele ainda tá com um pouquinho aqui dessa nossa tinta e já venho aqui, olha, só para que ele fique bem certinho. Agora eu vou lavar aqui o pincel, pessoal, e vou ajustar aqui, olha. Venho agora com o lilás bebê, bem pouquinho, pessoal. Eu só passo aqui, olha, em um pratinho mesmo. Aqui, olha, desta forma, pessoal. Limpo aqui o pincel e venho, olha, ajustando. Limpo aqui o pincel e venho, olha, ajustando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se for necessário, pessoal, podemos voltar aqui com uma segunda de mão. deixar bem certinho, bem ajustadinho. Agora eu vou fazer outra aqui no ângulo melhor, na verdade. Então eu venho aqui, olha, nesta partezinha já venho com o nosso violeta. pincel de número 10, pessoal. Deixa aqui mais próximo, para que vocês possam ver também. vocês podem fazer, pessoal, com qualquer cor que vocês quiserem também, que vocês gostarem mais. Venho preenchendo aqui, olha, vamos deixar essa um pouquinho mais forte. para se diferenciar da outra, então venho com um pouco mais. venho agora com o lilás, pessoal. Venho agora com o lilás, pessoal. Já venho aqui, olha, misturando. Limpo aqui um paninho e volto aqui, olha. até onde está. Pois é. Obrigado. Venho misturando aqui, pessoal, limpo aqui, olha. Vou utilizar mais um pouquinho desse violeta e venho avançando aqui, olha, desta forma. Vou lavar aqui o pincel, pessoal, e agora vamos utilizar novamente o Lilás BB, pessoal. Passo aqui, olha, de forma bem suave. Vou lavar aqui o pincel, pessoal. Vou voltar suavizando aqui, olha. Limpo aqui o pincel. Basicamente, desta forma, limpo o paninho, pessoal, e venho aqui, olha. Limpo ali, pessoal, só para ter o controle mesmo, para quando eu voltar aqui, não fique tão forte o excesso com a mistura das cores. Então, venho agora para a próxima. Venho preenchendo tudo aqui, pessoal, desta forma. Do outro lado também. Caiu uma gotinha ali, olha, não tem problema, é só misturarmos aqui, olha. Isso que é algo muito legal na pintura, pessoal, que podemos fazer as correções sempre que acharmos necessário. Agora com o Lilás. Limpo aqui o pincel, pessoal, e venho preencher aqui o restante. Tirando esses pontinhos que às vezes ficam na tinta. E venho aqui, olha, misturando movimentos circulares. Vou utilizar um pouquinho aqui desse violeta, porque eu quero que ele esteja sobre aqui o meu lilás, pessoal. Então, eu vou utilizar ele aqui, olha, por cima, desta forma. Vou usar agora o lilás bebê, pessoal. Lavei o pincel. Vou utilizar aqui um pouquinho mais. Então, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. E aqui, pessoal, venho puxando também, olha, de cima até o centro aqui. Suavizando, pessoal. Vou voltar aqui com mais um pouquinho, olha. Suavizando também. Vai ficar assim. E assim, pessoal, vamos fazer as demais também. Como vamos repetir o mesmo processo, então vai seguir esse mesmo passo a passo todas as nossas folhinhas. E vai ficar assim, pessoal, nossas folhinhas. Vamos fazer aqui agora essa rosa, vamos pintá-la pétala por pétala e vamos utilizar essas três cores também. E aqui, pessoal, também vou utilizar aqui o pincel de número 10 e também podemos utilizar o de número 6 ou o de número 8. Vou utilizar aqui também o de número 8, tá bom? Então vou começar aqui utilizando a cor lilás bebê. Vamos pintar aqui, olha. Estou utilizando o pincel de número 8, pessoal. Um pouquinho também aqui do nosso. Lilás, pessoal, bem pouquinho, só um pouquinho aqui na pontinha do pincel. Vou deixar aqui, olha, com o lilás bebê nessa partezinha de cima, essa pétala dobrada. Vou lavar aqui o pincel, pessoal, e vamos utilizar agora também o violeta. Olha como eu coloco bem pouquinho, pessoal. E vamos ajustando aqui, olha, com bastante moderação e depois nós vamos também, pessoal, retocar aqui com esse lilás bebê caso haja necessidade. Então, como o foco aqui realmente é aula para os iniciantes também, pessoal, vamos fazendo aqui pétala por pétala, mas se você quiser pode já pintar tudo e ir vindo fazendo os detalhes, tá bom? Então, como o foco é realmente para iniciantes, pessoal, vamos fazendo aqui passo a passo. Trazer um pouco mais desse violeta. Para que fique mais presente em alguns lugares. E para esta parte que está dobrada, eu venho aqui e só preencho realmente com o lilás bebê, pessoal. Havendo a necessidade, vamos retocar depois também. Vou preenchendo, olha, completamente aqui esta pétala, que vai ser dessa cor também e aqui eu já venho preenchendo, olha. Com o lilás bebê, vamos preenchendo. Um pouquinho do lilás. Venho misturando também e vou passar só um pouquinho aqui, olha, nessa base. Com esse violeta, olha, bem pouquinho só para passarmos mesmo, bem pouquinho aqui também, olha. 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 Olha só para corrigir ali. Vamos para próxima pétala, pessoal. Então, seguindo o mesmo passo a passo, venho aqui com o lavanda, não, já ia falar o lavanda, mas também pode utilizar, tá bom, pessoal? Deixa eu mostrar aqui para vocês o lavanda. Olha as diferenças aqui, bem poucas, pessoal, mas o lilás bebê ainda é mais claro que o lavanda, olha. Então, por isso que eu optei pelo lilás bebê. Mais para o preenchimento mesmo. Completamente aqui a nossa pétala. Agora eu venho com um pouquinho, bem pouquinho também. Só que aqui, olha, nessa partezinha com o lilás, pessoal. Nós podemos até deixar esta pétala mais forte, olha. Só com um pouquinho só. Do lilás bebê. Então, venho aqui, olha. Aqui do outro lado, venho puxando ali, olha. Vamos para a próxima pétala. Até lá em cima. Vamos para a próxima pétala. Aqui, olha, vou colocar mais um pouquinho aqui, desse lado. Só para diferenciar mesmo, pessoal. E agora eu venho preenchendo o restante com o lilás. Já que eu quero essa pétala um pouco mais forte também. Venho aqui com o lilás. Ou, perdão, com o lilás, não. Venho com o violeta, pessoal. Deixa eu utilizar aqui outro pincel. Vou utilizar aqui um de número 6. Ou melhor, número 8, pessoal. Desculpa. Também outro pincel de número 8. E vou ajustar aqui um pouco mais esse lilás. Esse violeta. Puxo um pouquinho, com bastante moderação, pessoal. E agora vamos continuar aqui. Vou utilizar aqui o pincel de número 10, pessoal, só para preenchermos mesmo, olha. Que ele preenche mais rápido. Então, venho aqui com o lilás bebê. Você vai ver que é bem tranquilo. E você pode substituir também por poucas cores também. Caso você queira fazer uma pintura monocromática. Então, venho agora com o lilás. Um pouquinho desse violeta. Vou passar um pouquinho aqui, olha. Bem pouquinho assim, pessoal. Volto aqui com o número 10. E venho agora, pessoal, preenchendo aqui também. Volto agora com o pincel de número 8. E também com o lilás. E venho agora também, pessoal. Preenchendo aqui, olha, nessa partezinha. São cores que se misturam muito bem, pessoal. Por serem semelhantes, então fica muito fácil de você misturar essas combinações. Tchau. 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 Vou deixar ali, pessoal. E daqui a pouco eu volto só para ajustar aqui, olha. Ou melhor, pessoal, já vou ajustar aqui agora também. Com o pincel de número 0, olha. Bem certinho. E vamos continuando aqui, pessoal. Com o pincel de número 10, já venho preenchendo aqui completamente, olha. Com o pincel de número 10, já venho preenchendo aqui, olha. Agora com o pincel de número 10, já venho preenchendo aqui, olha. Agora com o pincel de número 10, já venho preenchendo aqui, olha. Vamos preenchendo, olha, completamente. Você pode fazer direto, como eu já falei antes, mas para quem está iniciando pode se fazer dessa forma também, não tem problema, que vai ficar mais fácil para você também. Porque aí você se atenta ao detalhe de cada pétala. Vou colocar um pouquinho mais de tinta aqui também. Então, vamos lá. Agora com o lilás, pessoal. Movimentos circulares para misturar. Ou se preferir, pode vir puxando também, olha. Limpo aqui o pincel e volto com o violeta. Só um pouquinho aqui também, pessoal. E agora, novamente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Venho aqui, olha, desse lado, pessoal. Com um pouco mais também, com um pouco mais também desse lilás, já que esta pétala está sobre a outra. Agora, pessoal, irei utilizar novamente o lilás, podemos utilizar aqui um pouquinho mais também, olha. Desta forma. E agora, pessoal. E agora, pessoal, novamente eu vou utilizar aqui o violeta. Sempre com bastante moderação também, olha. Só colocar um pouco mais aqui, olha. Para que fique certinho. E depois, pessoal, podemos retocar aonde acharmos que tem a necessidade. Então, essa parte aqui, realmente é só fazer o preenchimento, pessoal. Toda essa parte aqui, olha. Para este pessoal, irei utilizar também aqui o pincel de número 10, já que é uma pétala bem maior. Então, venho aqui, olha, nessa parte de cima com o lilás. E venho misturando, olha, movimentos circulares também. Vou puxando aqui um pouquinho também, olha, aqui para fazer alguns pequenos detalhes na pétala. E volto novamente, olha, com pequena quantidade aqui com esse violeta. E aí, olha, vamos lá. Venho puxando um pouquinho mais, pessoal, e depois nós podemos retocar também onde acharmos necessário também depois. Só detalhando um pouquinho mais ali, olha. Então, olha, quando voltarmos aqui já vai ter um destaque ainda maior, pessoal. Vou aproveitar aqui o pincel de número 8 e vou aproveitar também e já fazer esses detalhezinhos aqui também da nossa folhinha. O melhor das folhinhas aqui. Vamos lá. Tchau. 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 Fiz o preenchimento, pessoal. Tchau. 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 E venho aqui na outra também. Tiro os excessos, pessoal, sempre que eu achar que tem a necessidade, eu sempre tiro os excessos, tá bom? Então, sempre que eu acho que é muita quantidade, então eu acabo tirando um pouquinho. Vou utilizar um pouquinho também desse lilás bebê, pessoal. Pincel de número zero, pessoal, faço um leve contorno aqui também, olha. Só para detalhar um pouquinho mais. E inicialmente, pessoal, vai ficar desta forma. Assim que a pintura secar, vamos voltar aqui e fazer os retoques também para a nossa rosa, assim como para as folhas, se houver a necessidade. Agora, pessoal, que minha pintura já secou, podemos retocar em alguns lugares, olha. Venho aqui com o pincel de número seis. Só nas regiões onde eu quero que se destaque mais. Então, puxo aqui um pouquinho mais, aqui na pétala de cima. Aqui também, olha. Tchau! Amém. Venho aqui, olha, com moderação, pessoal, puxando um pouquinho também, olha. Olha como que vai ficando com bastante moderação, vai realçando aqui alguns lugares, olha. Misturando também para que não fique algo pesado, uma mistura muito pesada, pessoal, fique algo leve também. Vou passar um pouquinho aqui justamente porque tem aqui essa parte de cima. Então aqui ela vai ter mais destaque e bem pouquinho aqui, olha, só para dar mais valor aqui essa voltinha também. Vou lavar o pincel, pessoal, e agora eu vou voltar com o Lilás BB. Não vai dar tanta diferença, vai só... Marcar aqui um pouquinho mais. Marcar aqui um pouquinho mais. Marcar aqui um pouquinho mais. E vamos sobrepor aqui, olha, para que fique bem certinho também, olha. E vamos lá. Venho puxando assim, pessoal. Com o pincel de número zero, venho aqui, olha, ajustando em alguns lugares. Vamos lá. 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 Depois que secar, pessoal, essas marcações vão sair. Então, não precisa se preocupar não, porque como é da mesma cor que está o fundo lilás, então vai ficar tudo bem clarinho. Então, agora, pessoal, já aproveito aqui o nosso pincel de número seis. E vou utilizar agora um pouquinho aqui desse violeta. Vou colocar um pouquinho, pessoal, olha, bem pouquinho. Deixa eu mostrar aqui. Bem pouquinho. E vou fazer uma gotinha aqui também, olha. Passo aqui na partezinha de cima e agora eu venho aqui na partezinha de baixo, olha. Com a mesma quantidade, passei em cima, venho agora, passo aqui embaixo, olha. Lavo o pincel e vou voltar aqui só para deixar mais suave. Se quiser, pessoal, pode ficar tinta direto aqui, da mesma forma, mas como a aula é dedicada principalmente aos iniciantes, vamos vir aqui com o lilás, bebê e passo aqui, olha. Olha, pincel de número zero, lilás bebê, vamos puxar aqui, olha, suavemente. E um pontinho ali. Então, fizemos aqui uma gotinha. Também na nossa rosa. E agora, pessoal, só vou retocar mais um pouquinho aqui. Para que feche bem certinho ali em cima, olha. Sempre se atentando aos detalhes. E aqui também, olha, se quiser pode utilizar um pouquinho mais, olha. Do lavanda. Lavanda não, perdão, estou errando aqui, pessoal, de falar o nome da tinta. No caso, o lilás bebê, só estamos utilizando três cores. Isso, dessa forma, pessoal. Se quiser, vamos fazer uma aqui também, uma gotinha aqui. Na nossa folha, então, venho da mesma forma, olha. Pontinha do pincel. Um pouquinho aqui. Desse... Violeta. Passo aqui, olha. Pego um pouquinho, passo aqui, olha, na partezinha de baixo. E venho aqui, fazendo uma leve sombra, puxando aqui. No caso, o violeta. Agora, eu venho com o pincel de número zero. Lilás bebê. Passo aqui, olha. Fiz um contorninho. Venho com o pincel aqui de número seis, pessoal, que eu estou utilizando. Mas, dependendo do tamanho da pintura, pode ser outro também. Puxo aqui, olha, para cima. E venho aqui com um pontinho aqui, olha. Pode ser um, pode ser dois. Um grande, um pequenininho, não tem problema. E ficou desta forma, pessoal. Para a próxima aula, já vamos pintar também aqui a nossa rosa. Fazer os acabamentos também, para dar mais detalhes aqui. Para essa pintura monocromática, pessoal. E ela é maravilhosa. Utiliza apenas, nós utilizamos aqui apenas três cores também. Que pode se variar por diversas outras cores também. E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer. Que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.